Se deu bem no pulo ali, o João Augusto vai liderando o Cadê 81. Ele lidera com a Débora Rodrigues em segundo. Olha aí a rodada, o Aliton Cirino saiu da pista do Alberto Jardim. O Cirino saiu também, poeira pra todo lado. Aí, meu amigo, não tem como enxergar nada, né? Aí é uma adivinhação, é no feeling. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL